Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp, essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente, informações no Zap. Tchau! Olá, amigos e amigas, povo querido, batidas e acordes da música Se Há Saudade Aperta, Teodoro Sampaio. Vou lembrar um pouco da música para vocês aqui, tá bom? Aí logo em seguida eu explico para vocês, acordes e batidas. Olha só, a música é essa aqui, ó Foi tentando arejar minha cabeça Que joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo Que sentindo o peso da barra fugindo Olhando os acordes Foi buscar no campo junto à natureza Mas vai repetir Energia para não morrer de amor Mas estava lá também sua saudade Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a saudade aperta o seio Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Então vejam bem, Ré maior aqui, olha Foi tentando, tô no Ré Foi tentando arejar Olha a batida, já vai olhando também, ó Foi tentando arejar Minha cabeça, Lá maior Que joguei sol tudo pro alto E parti em Ré A saudade sol de você estava em tudo Fá susterido menor e si menor Em tudo Na palavra tudo tem dois acordes A saudade de você estava em tudo Tá vendo? A susterido menor, cai no si menor Aí, Mi menor Que sentindo o peso da barra Fugiu e parou no Lá Aí vai fazer toda a repetição de novo, ó Fui buscar no campo junto No Ré Fui buscar no campo junto A natureza lá Energia para não morrer de amor Voltou de novo aqui No Ré Mas estava lá também sua saudade Lá susterido menor A palavra saudade e si menor Mas estava lá Começa o Sol Mas estava lá também sua saudade Tá vendo? Mi menor Que fizeram aumentar a minha dor Aí vem pro Lá de novo Agora refrão Compreendi que se a saudade aperta o Seco Você vê aqui no Sol Refrão Compreendi que se a saudade aperta o Seco Faço o pedido menor Aí Mi menor Da saudade ninguém consegue lá Mi menor Da saudade ninguém consegue lá Escondei Ré Aí reconcerte Sol Tirei frelhas pra tentar te esquecer Faço o pedido menor Vai voltei e se menor Agora Mi menor Com muita mais saudade lá De você Terminou a música Então olha só os acordes Ré Lá Sol Faço o pedido menor Lá com sétima E Ré com sétima Se não quiser botar o Lá com sétima Coloca só esse Tá bom? Ré Lá Sol Faço o pedido menor Si menor Mi menor Lá Volta no Ré E o Ré com sétima Tá? Então o que vai pegar de acordes É isso É perfeitamente A sequência é essa Ré Lá Sol Ré Tá? Aí depois dessa sequência Aí Sol Faço o pedido menor Si menor Mi menor Lá E Ré Agora a do refrão é Sol Faço o pedido menor Mi menor Lá E Ré Aí depois Sol Faço o pedido menor Si menor Mi menor Lá E Ré Tá bom? Então é isso aí Agora a batida é a mais simples que pode ter O indicador desce uma vez E desce dois polegar Esse movimento é feito duas vezes Olha só Primeira Segunda Só isso Primeira Segunda Foi tentando Foi tentando arejar minha cabeça Tá vendo? Que joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo Olha a batida Que sentindo o peso da barra fugir Para aqui Sentindo o peso da barra fugir Tá bom? Se não quiser faz só isso Que sentindo o peso da barra fugir Mas a batida é isso O indicador desce Desce dois polegar Desce Desce dois polegar Só isso Agora a palheta É a mesma coisa Olha só Sobe Desce duas Sobe Desce duas Repetido Só isso Foi tentando arejar minha cabeça Que joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo Que sentindo o peso da barra fugir Só isso Sobe Desce duas Sobe Desce duas Se você quiser dar uma sonoridade mais grave Sobe Desce duas Aproveita e dá a escorregadinha Ok? Então é isso aí Espero que vocês gostem Que vocês deixem aí seus likes Que você se inscreva Compartilhe E principalmente que você aprenda Só tenho a agradecer a cada um de vocês Tá bom Todos os meus inscritos São 100% especiais E eu quero deixar pra vocês O meu muito obrigado E pedir a Deus a proteção dele Na vida de cada um de vocês Que vocês sejam abençoados E que o projeto de vocês Seja realizado por Deus Dentro da vontade dele E a vontade dele é sempre a melhor Pra nossa vida Então meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Tchau Tchau